por falta de demanda. Quando você tem escolas pequenininhas com pouco aluno, naturalmente se pensa muito na modulação do professor. Mas a gente não está pensando na falta de condições financeiras para uma escola pequena sobreviver, porque ela tem os mesmos problemas que uma escola grande, mas não tem o mesmo recurso. A economia com o reordenamento é de 20 milhões de reais por mês. Uma das escolas fechadas é o Instituto de Educação de Goiás, que tem capacidade para 1.200 alunos, mas até o ano passado tinha apenas 202 estudantes matriculados. O prédio agora vai ser na nova sede da Secretaria Estadual de Educação. Só com o aluguel da antiga sede, o Estado gastava cerca de 7 milhões de reais por ano. Aos sábados eu já estou atendendo no IEG, e eu só não estou atendendo regularmente, porque vai precisar passar por uma reforma de parte elétrica e de tecnologia. Porque o equipamento de tecnologia da Secretaria é muito pesado. Então, assim que terminar essa reforminha da parte elétrica, da tecnologia, nós estaremos todos lá. A secretária anunciou ainda a reforma de 400 escolas estaduais. O dinheiro, cerca de 85 milhões de reais, vem de um acordo com o Ministério Público Federal. Recursos que foram desviados e recuperados em investigações de corrupção. O dinheiro que foi desviado da corrupção, ele tem uma finalidade social muito importante, que é a gente melhorar a educação pública do nosso Estado e que também essa iniciativa, se bem sucedida, seja replicada em todo o território nacional. A procuradora explica que além dos 85 milhões de reais, outros 200 milhões de reais vão ser pagos pelos réus nas ações judiciais nos próximos sete anos. A meta é reformar todas as escolas públicas do Estado, até mesmo as municipais. A ideia é como foi feito campanhas ambientais para as crianças aprenderem a não jogar papel no chão. Também que elas criem conscientização de não praticar atos de corrupção e de também cobrar de seus familiares, de seu meio social onde vivem, boas práticas de combate à corrupção. Legenda Adriana Zanotto